Temos por lutas passado Oh, mas temíveis cruéis Mas o Senhor tem livrado Pelos seus servos fiéis Força e poder nos tem dado Ele nos tem sustentado Dando-nos sua malvida De paz, perdão e salvação Se Deus nos é por nós Quem nos vencerá? Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos vai Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar, exaltar Sim, Deus nos tem prometido Uma vitória acabar Não se tem Ele esquecido Que na palavra real Ele nos tem protegido Tudo nos tem garantido Graça e favor Sem paz Sim, todo o bem estar Que nos dá Sim, Deus é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Deus nos guardará Defender-nos vai Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar, exaltar Se Deus nos guardará Se Deus é por nós Quem nos vencerá Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos vai Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor louva, ressaltar